Música Vídeo novo se iniciando, Toguruara, mano, faz tempo que eu não jogo bola, hein, fellas, faz um tempo, hein Inclusive meu amigo que tá ali comigo, ali eu chamei, ele estudou comigo no ensino médio Pra ver se ele fala um pouquinho como que nós era nossa zoeira de futebol Eu falava que ele só fazia gol de pênalti E pega a visão, JC aí no gol, sabe jogar, pai? No gol? Vamos ver, já fica ligeiro aí Então, vai ter jogo hoje, opa Então é o primeiro time aí, time Toguru versus time Engenheiro Quantos gols eu fiz? Um vez não Quantos gols eu fiz? Foi Dois gols, aí Viu ou não, joga bola? Joga bola, não Ele viu, né? Fiz gol, filho Ele tá bravo Viu? Meu gol tá aqui, ó Viu, Beto? Vai jogar não, Beto? Beto? Oi Vai jogar não? Não sei jogar não Porque você vai jogar ou não Tô cansadão, mano Tô cansadão, mano Olha o vídeo Tô cansado, mano Tô cansado, jogamos quatro partidas seguidas Ganhamos todas, hein? Olha a votação Vou colocar pro pai Muito bom Como que é? Você consegue? Molha o dedinho aqui com o passo de amendoim Meu, essa menina vai me matar Olha que gostoso, gente Não faço isso em casa, tá? É sério? É sério? Dedão ou dedinho? Hã? Dedão ou dedinho? Dedinho, dedinho é difícil Ai, que sedução Gabi, você dava muito trabalho Deixa eu tirar uma foto sua de capa, aí, ó Não, com o dedo não Mano, você dava muito trabalho, velho Posso um dia ligar pra sua mãe e falar oi? Tá bem? Não, minha mãe vai falar assim Meu Deus do Thiago, nem devolve Nem devolve ela Mas você acha que você não vai me trabalhar? Porque eu era criança? Não, você é criança ainda, eu acho Não Não, deu um trabalho Uma pergunta polêmica Você ficaria com alguém da casa? Tá gostando de alguém da casa? Não Olha Tá gostando, demorou É que não sei, todo mundo entra e sai aqui Não, mas morador, tem o pintor maromba, tem o Vesmo Pegaria o Vesmo? Desculpa, o Vesmo não Ai, pai Algum motivo, fala Ele não toma banho, qual outro? Ele é bravo, às vezes Mas ele é querido Ele vem sempre dar carinha assim, eu de costas Ele é querido Ixi, Maria E você, pai? Cadê a Rambo? Ah, logo menos tá aí Tô arrumando lá o para-choque lá que tá meio raladinho É logo menos que sai pra gente fazer conteúdo Rambo e o clone queria dar um rolê, mano O cara, a galera gostou do clone Falou que parece o Eric do Caverna do Dragão, mas... Semana que vem a gente vai gravar isso aí Ele comprou a TT Comprou? Comprou Aí sim, mas é conversível ou fechado? Conversível Aí sim Todo youtuber tem que ter um chaveirinho Lançou Acho da hora, TT, mano Contou de um carro, velho E sacou o carro hoje? Ah, tô com a Land aí, né? Não Tipo, atual Tô com a Rambo Tô com o R8 E tô com a Land É que a Rambo foi uma oportunidade, né, Tog? De pegar Que nem eu comprei lá do empresário da Hungria Foi uma oportunidade de ter pego E o R8 já tinha Porra, mano Tô esperando o Hungria até hoje, velho Aí, ó A galera do meu canal Mano, eu amo vocês Porque vocês acompanham a minha dor Teve um comentário que deu quente like Toguro tá esperando o Hungria até hoje Eu fiz o convite Marquei com ele E não respondeu mais Chamei no WhatsApp Mas eu entendo que a correria dele é diferente Artista Eu vejo o pessoal do funk na correria Não, mas eu vou até defender ele um pouco Vou defender ele um pouco Ele tá lançando aí um álbum novo dele aí Acho que faz 10 dias E ele tá na correria do caramba Ah, eu vi, eu vi Então por ele estar na correria Realmente a gente tem de mais Meu, Gustavo O Hungria é gente boa demais, velho Ele dá uma atenção sim pra caramba Ele é muito gente boa Só que é na correria Sabe como que é, né? Vamos de Lambo lá na Brasília Vamos, vamos Lógico Demorou Ela era de lá, né? Lá de Brasília E veio aqui pra São Paulo agora Quer dizer que você não pegava ninguém da casa Mentira Thiago Chama outra pessoa pra vir aí pra dizer Pra ver se eu pego ou não Você não pegaria ninguém da casa? Não Não pegaria ele? Não Por quê? Um motivo Tem que ter um motivo Ele é meu amigo já É quase É um brother já Aí depois da primeira dose de vodka Não tem mais amigo, né? Vamos beber? Você é a menina E a senhorita? Tá gostando da conversão? Ixi Tô adorando Adoro aqui Me sinto super em casa Nossa, total Ah, tá Firme e forte, né? E você? E os treinos? Tá Nunca mais treinou comigo E amanhã? Amanhã? Eu treino vocês sem treino Fechou E os meninos? Pegaria alguém da casa? Não sei Fala aí, tipo Alguém fala Puta Se chegar chegando Leva Precisa morar aqui? É Precisa morar aqui? Ah, tipo aí que tá frequentando O que? Você já sabe da resposta? Não sei Cês tão fofocando, hein? Ih, não sei Será? Conversa direta? E se eu falasse que eu pegaria você? Eita Essa foi a indireta agora, hein? Vou jogar daqui Se é louco, o que cê acha? Ou não é? O que cê acha? Tô assim Cês tão de mimimi pro meu mano, hein? Vou matar um pouco ali Depois eu volto Ele levou o não Depois ficou aqui, ó Ficou triste Ficou triste mesmo Tá triste Não levou um gol hoje Três horas da manhã Mansão Maromba tá falando Tamo treinando costas aí Por ser de ombro A Sabrina Ela foi fazer evento hoje E o horário que ela tem pra treinar é isso E o meu também Tô treinando junto Obviamente trocando as cargas Bissérie Pegadinha pronada Pegadinha agora Neutra Vamos pra cima Tô finalizando o vídeo Seis horas da manhã Tô assistindo uma série Chamada The Umbrella Academy Legal pra caramba Quem lembra Quem é da época que Eu assistia Game of Thrones Pesado Game of Thrones Uma das melhores Ou a melhor série que eu assisti até hoje Tô fazendo um Omeletinho aqui com queijo Pega a visão Queijo Queijo É Tô comendo uma salada também Pega a visão Então tamo Tamo focado Tamo Focado nos objetivos de vida Né Trabalho Inclusive aí Tem o link do Telegram Sempre eu mando pra vocês Uma ideia legal Sempre tô fortalecendo Sempre eu tô Falando um pouquinho Você viu aí Que a gente mudou De hamburgueria Passou pra sushi E de sushi Sei lá Vamos ver Vamos pra cima Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Tô um pouquinho Com dor de cabeça Tô cansado Pra você ter ideia Joguei bola Treinei Meu corpo tá todo dolorido Não sei se você já joga bola Tô com um pouco de dor de cabeça Meus horários estão bem noturnos Ó Seis horas da manhã Eu ainda não dormi Vou assistir um Vou comer agora Vai demorar um pouquinho Pra Pra digerir tudo um pouquinho E já já eu tô dormindo Tô dormindo Não vou dormir E é isso Vamos pra cima Foco nos objetivos Foco nos sonhos Só depende de nós Eu queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Seis e dez da manhã Todo mundo tá saindo agora Pra trabalhar Vou postar o vídeo agora Pra vocês O canal da mansão Tá hypado Eu queria Falar se vocês ainda não É inscrito no canal Se inscreva aí No canal da mansão Maromba Fideliza no like aí Eu não sei se Eu não consigo acompanhar Não sei se você tá acompanhando Todos os integrantes aí Se eles estão colocando A vinhetinha Pra se inscrever no canal Mas o canal da mansão Maromba Tá Tá crescendo Tipo assim A intenção é ser referência Em mansão A nossa mansão de quebrada 675 mil inscritos É muita gente Pega a visão Postou um vídeo aqui Raipado 640 mil Mas também 680 mil Raipado Então Se você tá junto Fideliza no like Se você tá junto Deixa aqui o comentário Olha 2 milhões 1.9 1.5 1.4 Deixa aqui o like Fideliza Tamo junto E é mais Em plena pandemia A gente conseguiu Evoluir o shape Tô muito feliz Muito satisfatório Tá Onde eu Tô evoluindo Do que eu tava Tenho muito evoluindo ainda Mas o que eu tava Um mês atrás Já é uma nova Já é um novo shape Já é uma nova pessoa Ó E tamo aí Tô finalizando o vídeo Pra vocês A corzinha do nosso Do nosso Aquele pioco né Que a galera chama Essa hora da manhã Seis e pouco mais da manhã E aí nós Finalizando o vídeo Gosto Gostoso Gostoso Lú Faz tempo que eu não faço Lú Os robôzão passando A gente Aquele tipo Lú Mas é a minha felicidade Tô um pouco na correria Né mano Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Tô nem conseguindo Empinar a pipa Foda Correria total Mas Já deixa aqui De likezão Tamo junto É nóis Tô vivendo 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 Obrigado.